Rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje, pessoal, com essa linda nave Hyundai X35, ano de fabricação 2017, modelo 2018. Pessoal, esse cliente aqui, ele tem alguns carros também a mais, tem um Virtus, tem um Up. O Up dele é muito top família, já é Stage 4, tudo forjado. Carro envelopado, tem uns projetos top, logo, logo vai sair pra vocês no canal. Na verdade, já tem vídeo desse Up aí no canal, porém o carro ainda era branco, na cor original. E agora esse carro tá com muitos outros projetos. Mas aí não é pra esse vídeo, aí vem num próximo vídeo. Tem uma Kombi também muito top, se não me engano, anos 70, é relíquia, pessoal. Se vocês verem, vocês vão gostar, ele tem uma garagem legal lá. Bom, mas hoje o vídeo da X35, a gente vai fazer toda a substituição das lâmpadas. As lâmpadas são amarelas, serão substituídas todas por LED. Esse carro, ele já é chave presencial. Então, pra entrar no carro, não precisa nem da chave, só de ela estar no bolso. E apertar esse botão da macineta, o carro já destrava. E pra entrar no carro, só de a chave tá no bolso. Se pisar no freio, dá o start-stop, o carro já dá partida. Show de bola. Pessoal, vou ligar apenas a lanterna e o milho. Reparem que um milho, na verdade, a lâmpada está solta. Reparem isso. Não tem lâmpada no milho. E o outro milho, a lâmpada está. Porém, são relóginas, né? Lâmpadas amarelas. Esse 2018 aqui, ele já vem com esse detalhe, esse desenho de LED interno no farol. Que é muito bonito, por sinal. Porém, não combina, né? A lanterna de LED e o restante amarelo, né, pessoal? Fica desproporcional. Então, o farol baixo no projetor e o farol alto no projetor. Então, essa frente que agora está ainda amarela. Daqui a pouco vocês já verão tudo em LED. Milha, baixo e alto. Bom, aqui na parte interna, esse carro tem lâmpadas no porta-luvas. Aqui, ó. Reparem que são bem amarelas. Lâmpadas aqui no quebra-sol. Tudo amarelo. Lâmpada de teto, tudo amarelo. Vai bastante lâmpada aqui, hein, pessoal? Aqui, as duas lâmpadas de placa também são amarelas. Porta-malas é uma lâmpada só, também amarela. E agora eu vou engatar aqui a ré pra vocês. Desligar o carro. Ligar apenas o contato. Reparem que a ré também é amarela. Aí, pessoal. Então, é isso aí. A gente vai substituir tudo por kit de LED. Vai ficar tudo branquinho. A gente utiliza aí lâmpadas de qualidade, lâmpadas da marca Hayek's. E todas branquinhas. Só além disso, esse carro vai ter um outro projeto de módulo da Touri. O que que acontece? A X35, ela não fecha os vidros no alarme. E não rebate os retrovisores no alarme. Hoje, de imediato, o cliente não vai colocar o módulo de rebatimento. Mas sim o módulo de vidro. Que o essencial pra ele é quando eu travar o carro e fechar os vidros. Então, ó. Vou desligar aqui o contato. E vou travar o carro. Reparem que piscou a seta. O carro travou. Só que não subiu os vidros e não rebateu o retrovisor. A gente vai colocar o módulo. Quando eu travar uma vez, ele vai subir os quatro. Quando apertar três vezes, pode se travar e desce os quatro vidros também. É um módulo sensorizado pra subida. E ao mesmo tempo descida, né pessoal? Esse carro também tem essa função auto down. Apenas no vidro do motorista. Só pra descida. Pra subida, ó. Ele não é sensorizado automático. Tem que ficar dando um toquinho, toquinho ou ficar segurando o botão. Só que se você parar, ele para na metade. E pra descer é só dar um clique. Desce completo. Então é isso aí pessoal. Acompanha esse projeto. Vai ficar bem legal. E é isso aí. Acompanha. Carro pronto. Assim rapaziada. A X-35 finalizada. Projetivo insano pessoal. Lâmpadas LED. Tudo funcionando perfeitamente. Aqui pessoal. Projetor. Para o baixo e alto. E aqui. Farol de neblina. Olha a iluminação lá na parede. Deu farol alto, ó. Olha que legal pessoal. Lá do meio. Ela sobe pra cima. Olha aí. Show de bola. Desligou o farol baixo. Fica apenas no farol de milho. E lanterna. Já fica bem legal. Já fica bem elegante. E aí quando acende o farol baixo. Que é o farol principal. Linha de corte perfeita. É isso aí. Ficou bem legal né pessoal. Agora. Iluminação aqui. Interna de LED. Lâmpada de teto. Lâmpada de quebra sol. Olha que legal pessoal. Tudo de LED né. Muito bonito. Tudo branquinho. Nada de azul. De roxo. Aqui o porta louva de branco também. Vou estar desligando o carro. E ligando apenas o contato. Engatando a ré. A iluminação de ré pessoal. Bem forte também. Também de LED. Era amarela né. Lâmpada de placa de LED. Abriu o porta mala. A iluminação aqui do porta mala também de LED. E é isso aí. Projetinho insano. Mais um AX35. Mais um projeto. Pessoal. Para você que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Tem uma nave dessa. Seja de 2010 até 2022. Nós fazemos projeto. Módulo de vidro. Módulo de rebatimento. Lâmpada de LED. Isso filme. Envelopamento. Kitzinho completo de som também. De multimídia. Esse carro além disso pessoal. A gente instalou o módulo da Turing. Vou mostrar para vocês o funcionamento. Como ficou. Com um toque agora. Está subindo. Com um toque ele está descendo. Mesma coisa aqui nos vidros de trás. Com um toque ele desce. Com um toque ele sobe. Sem precisar ficar segurando o botão. Ou dando um toquinho né. Outra coisa bem legal. Se eu tirar a chave do carro. E fechar aqui a porta do carro. Apertar para travar. Ele já vai subir os vidros dianteiros. Apertou três vezes para destravar. Ele já desce os quatro vidros também. E uma vez para travar. Tanto no botão. Quanto aqui. Ele já vai subir os vidros. Então é isso aí pessoal. 5% de desconto. Para você que está vindo pelo YouTube. Endereço. Telefone. Lá na descrição. Chama a gente. Não perca tempo. Agente seu horário. Faça o orçamento. Mais uma na. Pelo YouTube. Mais uma na. Pelo YouTube. Os dois. Simula RX. E HB20. Nós família. Obrigado a todos. O viva ou offense. O que a gente. Quem me. É algo que me. Que me. É algo que me empreste. É algo que nosinderia.